E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo para o canal, lembrando de todos, se inscrevam, deixem o seu like, acionam o sino, compartilhem esse vídeo e mandem os comentários também. O vídeo de hoje pessoal, uma informação que eu vou passar para todos vocês, esse ano 2023, nesse exato mês, em novembro, dia 17, 18 e 19 de novembro de 2023, será realizado um grande torneio de artes marciais aqui no Japão. Esse evento é realizado a cada quatro anos, igual a Copa do Mundo de Futebol, de quatro em quatro anos é realizado esse evento no Japão. É o 13º Campeonato Mundial Absoluto de Karatê de Contato do estilo Kyokushin. Esse ano será o meu quarto campeonato mundial absoluto, para quem não sabe o que é absoluto, absoluto é as categorias se misturam, leve, médio e os pesados. A partir do momento que vai ganhando as lutas, o leve encontra o médio, o médio encontra o pesado, não tem divisão de peso. Esse evento é realizado em Tóquio, o campeonato absoluto, do Karatê de Contato do estilo Kyokushin, é sempre realizado em Tóquio de quatro em quatro anos. Começa na sexta-feira, dia 17, dia 18 é sábado, dia 19 é domingo, que é a grande final desse evento, 13º torneio. Vão participar 166 atletas de vários países, e desses 166 atletas, 13 atletas são brasileiros, tá? Então, hoje, daqui a pouco, vocês vão acompanhar. Eu vou lá na loja de conveniência 24 horas, o 711, eu vou lá comprar meu ingresso para a final, tá? Eu vou tentar transmitir essa final do início até o término para todos vocês do canal aí, tá bom? Por que eu falo vou tentar, pessoal? Eu não vou dar 100% certeza que será realizada essa live, porque o que pode acontecer? Aqui no Japão tem muitas regras, é um povo muito certo, então o que pode acontecer? Eu vou dar um exemplo, tá? Para que essa live não venha acontecer. Eu chegar lá no ginásio, e logo na entrada tiver um banner bem grande informando, ah, proibido filmar, proibido transmissões ao vivo. É possível? É possível, tá? Se tiver um informativo desse, eu já nem vou tentar. Ah, aí o pessoal fala assim, ah, mas faz escondido, não vou nem tentar. Por quê? Eu serei a minoria para fazer isso dali. E se eu for pego? Entendeu? Posso ser expulso do evento e perder esse campeonato, que aí o próximo é só em 2027. Entendeu? Então assim, ó, esse é um exemplo que eu dei, tá, pessoal? Outro exemplo pode ser assim, ó, dentro do ginásio, os japoneses têm alguma tecnologia que barra o sinal, dados móveis. Não vou conseguir transmitir. Eu não vou ter sinal dentro do ginásio. Isso pode acontecer. Tá? Eu vou dar um exemplo, ó. Em 2001, eu fui na Universal Studios, eu estava com a filmadora, eu entrei dentro de uma atração e comecei a filmar. Aí quando eu saí da atração, fui ver o vídeo, a tela toda preta. Não sei o que aconteceu. Não sei se é algum sistema que estava dentro do ambiente, que barrava gravações. Eu não sei o que aconteceu. Então é possível dos caras ter alguma tecnologia que barra os dados móveis dentro do ginásio para cortar o sinal da internet e dos dados móveis de todos os celulares? Sim, pode acontecer isso. Entendeu? Então assim, mas se não ocorrer nada de errado, com certeza eu irei transmitir essa live para todos vocês. Vai ser o maior prazer, tá? Porque assim, eu estou contente porque vai ser o meu quarto campeonato mundial absoluto que eu estou indo assistir. Eu assisti o primeiro em 95, 99, 2019, quando eu cheguei agora no Jamal pela segunda vez e agora será o meu quarto mundial que eu estarei assistindo. E aí, vamos torcer para o Brasil, né? São 13 atletas brasileiros, mas indiferente do campeão, se for brasileiro, japonês, russo ou de outra nacionalidade, também será uma festa para todos, né? Afinal de contas, é um evento que é realizado de 4 em 4 anos. É bem legal. Então, como que eu vou fazer, pessoal? Eu vou chegar no domingo, tá? No dia 19 de novembro de 2023. Quando eu entrar no ginásio, vou preparar o celular, verificar a internet, e aí eu vou iniciar a live e aí eu vou deixar transmitindo do início até o término do evento, tá? Mesmo que tiver as paradas das lutas, ter os intervalos, vai ficar a live ligado direto, tá? Caso venha dar certo, vai ser assim. Eu vou ligar o celular e será a partir das 10 horas da manhã, no domingo, dia 19, aqui no Japão. Fuso horário com o Brasil vai iniciar a partir das 22 horas, no sábado à noite, às 22 horas. Dia 18 de novembro de 2023 para quem está no Brasil. Para quem está em outro país, aí tem que ver o fuso horário de onde você vai estar com o horário do Japão. No Japão, a partir das 10 horas da manhã, dia 19 de novembro de 2023, estarei ligando o celular e transmitindo essa live para todos vocês. Tá, pessoal? Eu peço para que você se inscreva no canal, né? Para dar uma força, dar um joinha, compartilhe esse vídeo para todos os seus amigos, principalmente para aqueles que treinam artes marciais, né? Eu acho que vai ser bem bacana. Independente da modalidade, do estilo que o seu colega ou você mesmo pratique, eu creio que você vai gostar desse campeonato. Tá bom, pessoal? Então agora vamos lá na loja de conveniência 24 horas para eu estar comprando o ingresso para que dê tudo certo, para que no dia 19, domingo, eu consiga transmitir esse grande evento para todos vocês. Beleza? Então vamos lá para a loja agora comprar os ingressos. Agora vamos lá no combine. Combine, para quem não sabe, é loja de conveniência 24 horas. Vamos abrir aqui. É de noite. A loja é bem perto. Rapidinho já estarei lá. Aqui, pessoal. Cheguei agora no combine. Para quem não sabe, combine é loja de conveniência 24 horas. É onde eu vou na máquina para comprar os ingressos para o grande evento. Campeonato Mundial Absoluto de Karate estilo Kyokushin realizado a cada 4 anos em Tóquio. Eu vou transmitir se tudo der certo no domingo, dia 19 de novembro de 2023. 13º Campeonato Mundial Absoluto de Karate estilo Kyokushin. Então vamos lá para comprar o ingresso agora. Beleza? 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 Agora vamos comprar o ingresso. Agora vamos comprar o ingresso. Comprar 3 ingressos, pessoal. Arquibancada, 7 mil ienes. O mais barato é o único que tem. Os demais ingressos já esgotaram todos. Tem que fazer o procedimento aqui na máquina. Pegar o cupom e ir lá no caixa pagar. Hoje é dia 2 de novembro, pessoal. Ontem, no dia 1º eu fui tentar comprar tinha esgotado e liberaram de novo. Mais um pouco de ingresso. 3 ingressos cada ingresso 7 mil ienes 3 ingressos 21 mil ienes. Aqui é colocando o nome. Finalizando já, hein, pessoal. Ó, saiu agora. Agora eu vou lá no caixa pagar. E é isso aí, pessoal. Acabei de pegar os ingressos aí. Vocês viram o procedimento feito na máquina na loja de conveniência 24 horas. Inscreva-se no canal se você ainda não está inscrito. E até o dia 19 de novembro estaremos juntos nessa live se tudo der certo. Irei transmitir para todos vocês esse grande evento aí. 13º Campeonato Mundial Absoluto de Karate estilo Kyokushin realizado em Tóquio. Esse evento é realizado a cada 4 anos e o próximo será 2027. É um valor de 7 mil ienes cada ingresso. Deixa eu focar aqui para vocês verem o valor. Agora não está focando. Bom, mas vocês viram lá na máquina, né? 7 mil ienes cada ingresso. Eu comprei 3. E é isso aí, pessoal. Forte abraço para todos aí. Até o próximo vídeo. Fui!